Ah, responde, eu queria tanto ver o saci, e eu queria ver o muluto sem cabeça. Ah, eu quero ver a Yara. Devo adverti-los, e no caso de encontrarmos a Yara, estão todos proibidos de olhar pra ela, hein? A Rainha das Águas tem o poder de fascinar os humanos com a sua beleza, mas esses acabam cegos. Quem olha a Yara, perde a visão. Bom, Eu acho que o caminho é pra lá, não, eu acho que é pra lá, se o Ribeirão tá lá, o caminho é pra lá. Não, mas o Ribeirão tá lá, então o caminho é pra cá. Bom, pra cá. Surpresa. Essa é a minha boca. Nossa, que mesa! É, e pra completagem a gente trouxe frutas e mel. Agora, menina, vai! Que bom! Nossa, mas sim é um futuro pra gente. Nossa, mas é uma alma. Eu também ajudo. Todo mundo escofamos, né? Só a mão na mão. É, só a mão na mão. Só a mão, só a mão. Não, não. Névi Z, isso aqui é a história do peterão. E não da branca de neve 7 ao 3. Escofamos, né? Deixa eu comer. Passa, passa, Gavi!